Então cada paciente tem uma evolução diferente, então a recuperação em 24 horas às vezes é muito mais uma forma de vender uma cirurgia do que realmente que fará a diferença na cirurgia, porque antigamente até fazia uma cirurgia um pouco mais bruta na mama, fazia um cortezinho, descolava com o dedo e colocava a prótese e pronto, era essa a cirurgia. Hoje a gente faz com muito mais calma, com muito mais segurança, cauterizando os vasos, as próteses são muito melhores, mais a mama fica inchada, mais o paciente, a prótese pode movimentar e perder a posição, então eu não recomendo que o paciente saia jogando tênis, beat tênis, golfe, faça todas as atividades possíveis no pós-operatório. Então tem que ser com muita calma esse retorno e ele é individual, ou seja, você pode ser de um jeito a sua amiga pode ser de outro jeito e isso tem que ser com o mesmo médico. que o médico ele precisa ver cada paciente com suas necessidades. Então se você conhece alguém que vai fazer uma prótese silicone e tem dúvidas nesse assunto, compartilhe esse vídeo, comente se ficou com alguma dúvida, algo não ficou tão claro ou tem alguma sugestão para os próximos vídeos. E por favor, não deixe de curtir. Muito obrigado!